Muito bem, chegamos à parte final desta aula sobre a ética de Aristóteles. Eu procurei resumir as principais teses da ética Nicômaco, a partir das aulas que tivemos em fevereiro e início de março. E agora eu gostaria de fazer algumas reflexões, pensando também na continuidade do curso, e no momento que estamos vivendo. E para isso eu convidei aqui, como eu anunciei no início, a Marta Nussbaum e esse livro, A Fragilidade da Bondade, Fortuna e Ética na Tragédia e na Filosofia Grega. Bem, o que faz a Marta Nussbaum nesse livro bastante denso, erudito, muito bem escrito, é falar sobre como o pensamento ético, o pensamento filosófico grego, de um modo geral, mas não apenas o pensamento filosófico, a cultura, por meio da poesia trágica e outras manifestações artísticas. O pensamento grego procurou enfrentar a questão da possibilidade da boa vida humana, de como é possível ter uma boa vida em meio ao infortúnio e à vulnerabilidade da vida. Ao que parece a tese da Nussbaum é mostrar como a filosofia, especialmente Platão e Aristóteles, procuraram pensar como seria possível ao agente racional alcançar a autossuficiência a ponto de levar uma boa vida que o tornasse não plenamente invulnerável ao infortúnio, mas pelo menos que controlasse a sua vida de tal modo a torná-la melhor e alcançar uma boa vida nos limites próprios daquilo que é próprio da vida humana, já que o homem não é um ser divino, mas também é algo além de um mero animal. Então, esse livro é motivado por essa questão, uma questão que, na verdade, a Marta Nussbaum desenvolve, não apenas por ser um tema interessante de pesquisa e estudo erudito sobre a filosofia antiga, mas porque está dentro de um projeto filosófico maior sobre o qual eu pretendo falar ao fim dessa parte da aula. Bem, então nós temos uma reflexão sobre o pensamento grego que trata-se de um exame da aspiração à autossuficiência racional no pensamento ético grego. A aspiração de tornar a bondade de uma vida humana boa imune à fortuna pelo poder comprovador da razão. Aqui, quando ela fala a fragilidade da bondade, não significa a fragilidade de um bom caráter. A bondade aí não se refere ao caráter, mas ao bem humano em geral. Então, a gente poderia talvez traduzir como a fragilidade do bem humano. Não que isso seria uma crítica à tradução da minha amiga Ana Yagyar Kutrin, porque a expressão que está no título é goodness, e a tradução é realmente bondade, mas a própria autora, numa nota, indica que o que se tem em vista não é a fragilidade de uma pessoa boa, mas a fragilidade do bem em si, mas do bem humano. Se falar em bem em si dá uma ideia, digamos, platônica do bem. E, embora o Platão esteja aqui no livro e seja comentado também, o enfoque é na concepção aristotélica. E aparece aqui também análises de algumas tragédias gregas que, de certa forma, aparecem como um pano de fundo da questão, da tarefa dos filósofos em enfrentar a possibilidade de uma vida humana boa em meio à possibilidade do infortúnio. Então, ela vai falar de Hésquilo, vai falar de Sófocles, da Antígona, vai falar de Creonte, vai falar de Édipo Rei, Tiresias, vai falar também, em outros momentos, das Troianas, da Écuba, de Eurípides, enfim, vai trazer uma série de obras trágicas gregas para mostrar como esse conflito entre o infortúnio e aquilo que escapa a ação humana estava presente na reflexão ética grega. E há uma interpretação da sabedoria trágica grega de que ela colocava o humano em frente ao horror. isso teria como resultado uma catarse que levaria, conduziria o espectador a uma resignação, a uma aceitação do mal. Talvez o próprio Aristóteles tenha indicado essa interpretação quando ele, na poética, investigou a obra de arte trágica. Mas o ponto da Marta Nussbaum é mostrar como, apesar de tudo, é possível, dentro do escopo daquilo que é próprio da ação humana racional, pensar como o ser humano pode se ver livre, pelo menos do infortúnio que ele mesmo causa a si próprio. embora boa parte do que as tragédias apresentam dizem respeito a males e tragédias que não são propriamente frutos da ação humana, são realmente desgraças, incontroláveis, que muitas vezes fazem os seres humanos questionar a bondade divina, tanto a bondade dos deuses gregos, quanto também isso aparece na literatura pós-cristã como uma interrogação sobre a bondade de Deus. A gente pode ver isso, por exemplo, em Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, nas reflexões revoltadas de Ivan Karamazov. Mas você tem uma reflexão sobre o mal que ultrapassa o mundo humano, mas há também o mal causado pelo homem e, no caso do pensamento filosófico grego, há uma preocupação em lidar com esse mal humano. Da mesma forma que se pensa no bem humano para o homem, que não é nem animal, nem Deus, se pensa também no mal que é causado pelo próprio homem. E aí surge, então, uma tese que, embora surja num contexto de uma reflexão sobre tragédia, se afasta da resignação presente em muitas das filosofias da tragédia, que, em geral, são pessimistas. que é justamente a tese de que é possível combater o mal e evitar o mal. Eliminar a fortuna da vida humana como uma finalidade ética possível dentro dos limites da vida humana. Daí, esse pensamento, digamos, que neutraliza o trágico sem desconsiderá-lo, de que muito sofrimento desnecessário pode ser superado por uma organização política justa. Essa tese está no prefácio, a Marta Nussbaum afirma essa tese, né? Muito sofrimento desnecessário pode ser superado por uma organização política justa, na página 29 do prefácio à edição revista, de 2001. a obra originalmente foi publicada em 1986, né? Então, é um tipo de pensamento que resgata uma tradição, digamos, humanista, que se coloca contra uma resignação pessimista, trágica, que vê a impossibilidade de um mundo melhor, né? E que apenas enfatiza o caráter trágico da existência humana. Então, nesse sentido, a obra da Marta Nussbaum, né? Ela vai se desenvolver no sentido de uma teoria política, ética e política, que pensa nas questões mais sensíveis sensíveis da existência humana, que são objetos da reflexão moral, mas que podem ser objetos de uma atuação que não apenas diminua o sofrimento, mas torna a existência humana mais justa, uma existência melhor, no sentido do bem viver dos gregos, e mais justa, né? E aqui, para falar de justiça, ela vai se remeter menos ao pensamento dos gregos, né? E mais aos modernos, né? E aí tem todo um debate com os teóricos contemporâneos da justiça, né? Que nós veremos na segunda parte do nosso curso, né? E aí, nesse sentido, a obra da Marta Nussbaum, que vai entrar nesse debate, é uma obra que também foi publicada no Brasil pela editora Martins Fontes, chamado As Fronteiras da Justiça, Deficiência, Nacionalidade e Pertencimento à Espécie, né? Em que ela vai entrar na discussão com John Rawls, os utilitaristas, os comunitaristas, pensando uma concepção de justiça que faça, de certa forma, justiça às aspirações legítimas da tradição humanista liberal moderna, né? Da qual a grande referência é Kant, por um lado, mas que leva em conta a tendência grega de busca do bem viver, né? Que dá um peso, né? Que essa tradição, especialmente no caso do Kant, não dava ou não deu na concepção dela razoavelmente a noção de bens exteriores, né? Por que falar em bens exteriores? E qual é a importância disso? É a relação com Aristóteles, né? E para Aristóteles, né? Alguns bens são constitutivos da boa vida, né? O Aristóteles, como nós vimos, não despreza as paixões humanas, não despreza a relação entre os homens, a amizade, e não despreza também os bens materiais. Num momento, Aristóteles prega um tipo de vida descolado da vida material, da vida mundana, e em alguns momentos ele vai dizer que uma vida totalmente desprovida de bens materiais mínimos é indigno, né? Então, alguns bens exteriores fazem parte daquilo que é constitutivo do bem humano. Então, se quiser, a gente até poderia falar numa certa perspectiva materialista que está presente em Aristóteles, né? Que, segundo a Marta Nussbaum, falta, né? Na tradição de pensamento que vai, por exemplo, de Kant a Rawls, né? Em que você tem uma teoria procedimental da justiça em que as questões materiais são muito tratadas de modo muito abstrato quando não completamente desconsideradas, né? E aí, nesse sentido, a proposta da Marta Nussbaum vai se vincular à proposta de um pensador economista indiano, Amartya Sen, né? Que escreveu um livro, que escreveu diversos livros, mas um que diz respeito a esse debate é um livro sobre a ideia de justiça, né? É um livro que eu não tenho aqui na minha biblioteca agora, porque ficou na minha sala, lá no Bloco Delta da UFABC, no campus de São Bernardo. Mas eu tenho um outro livrinho aqui, do Amartya Sen, que é o desenvolvimento como liberdade, né? E o Amartya Sen, junto com outros autores, a Marta Nussbaum está na perspectiva de pensar na questão das capacidades humanas e pensar índices de desenvolvimento humano que não levem em conta apenas a questão da renda, mas a condições de uma vida dica, né? Bem, então, a perspectiva da Marta Nussbaum vai nesse sentido e ela vai pensar também em questões próprias das dificuldades de pensar a noção de justiça nos países em desenvolvimento, vai tratar da situação das mulheres, né? Isso tudo, né? Ela consegue não apenas, ela consegue extrair isso não apenas de um estudo da ética aristotélica, mas de tudo uma vasta gama de referências teóricas, não apenas filosóficas, né? multidisciplinares que vão, então, incorporar uma proposta filosófica dela que ainda que se insira nessa tradição liberal, humanista, como ela chama, tem muitos aspectos aí inovadores, né? Bem, um outro, e esse, então, seria, essa é uma abordagem que pode ser considerada um aristotelismo atualizado, né? Que parte de questões que se vinculam ao pensamento ético-aristotélico e vão além e pensam questões contemporâneas, né? A partir da ética de Aristóteles. Outras abordagens da ética aristotélica, é uma que vai nos ocupar, né? Na segunda parte do curso também, e aqui eu falo de um livro que está na bibliografia básica do nosso curso, é o livro Justiça, de Michael Sandel, em que ele, ao final, vai apresentar também o Aristóteles como alguém que propõe questões e vias importantes para os impasses essa reflexão política contemporânea. Mas esse livro, ele vai além e é por isso que eu indiquei como bibliografia básica, né? Porque ele apresenta de uma forma bastante didática, né? E muitas vezes, pelo menos no livro, razoavelmente precisa do ponto de vista conceitual, as principais teorias éticas da tradição prosócrita, tal como nós escolhemos aqui nesse curso. Então, ele vai começando pela discussão contemporânea apresentar o pensamento utilitarista, né? Que é o tema da nossa próxima aula, né? Na terça-feira. Isso já no capítulo 2, né? Então, a apresentação do utilitarismo tem uma apresentação aqui que eu recomendo já para a aula que vem, né? E aí depois ele vai apresentar a teoria do John Rawls, que nós veremos na segunda parte do curso, mas vai apresentar também o Kant, né? Que é o autor que nós vamos ler depois, os utilitaristas. Apresenta outros teóricos contemporâneos da justiça, o pensamento libertário do Robert Nozick e o liberal igualitarismo do John Rawls, né? E ele apresenta a própria teoria dele, né? Ele se insere na corrente dos comunitaristas que fizeram críticas à concepção liberal, né? O problema da concepção liberal, segundo Sandel, e isso é compartilhado também pelos outros neo-aristotéricos, é a de que pensamento, a tradição liberal, pensamento moderno, a concepção moderna de liberdade é muito centrada na figura do indivíduo, né? O indivíduo com seus próprios problemas, decidindo a partir de si mesmo em relação à sua vida, deixando de lado a construção do bem comum compartilhado, esvaziando, de certa forma, a noção de solidariedade, descartando as tradições religiosas imorais em busca de uma autossatisfação pessoal e o liberalismo procuraria conciliar essa liberdade individual com os imperativos da vida em comum, né? E aí o que se oferece, segundo a crítica ao pensamento liberal que o Michael Samuel faz, é uma visão empobrecida do que é a vida comunitária, do que é o bem comum, do que é o bem viver. E aí é nesse sentido que ele vai recuperar o Aristóteles como um filósofo que colocou a questão do bem viver e que a modernidade fez muito mal em deixar de lado. De fato, se o Aristóteles hoje é tão lido e considerado uma discussão ética é justamente porque se se ressente a falta de um pensamento filosófico sobre o bem viver na modernidade. E aí a gente tem a modernidade pensada nos filósofos que desde o século XVIII até o século XX investigaram as questões da ética. Que é o que a gente vai ver a partir da semana que vem. A gente vai voltar ao século XVIII com o Hilme e depois o Dan Bentham e a tradição filosófica britânica especialmente com o utilitarismo. O utilitarismo do John Stuart Mill até se aproxima um pouco do pensamento aristotélico que vai resgatar uma noção de uma vida digna bem de um de um bem maior de uma noção eudaimonista de bem viver em contraponto a visão hedonista do Jeremy Bentham. Mas ainda muito baseado numa noção de liberdade individual dentro dos âmbitos do liberalismo que enfraqueceu os vínculos de solidariedade, os vínculos comunitários segundo a crítica comunitarista do Michael Samuel. E nesse aspecto nós temos um outro pensador aristotélico que vai se contrapor às correntes modernas do utilitarismo, do iluminismo e outras formas de racionalismo que é o Ausdair McIntyre um livro chamado Depois da Virtude tenta apresentar uma uma ética das virtudes que seria justamente uma ética que não levasse em conta apenas princípios nacionais deveres nacionais para todos os agentes independente de certas características que a tradição coloca. E aí recuperar uma ética das virtudes é também recuperar uma ética dos fins que não julga apenas os meios e as regras de convivência mas também a busca por perfeição humana. E aí ele vai defender uma forma de vínculo com a tradição é uma proposta bastante controversa a quem veja uma certa forma de conservadorismo está ligado também ao vínculo que esse autor o McIntyre tem com o catolicismo mas que tem uma pertinência porque contém uma crítica importante do pensamento moderno e também uma proposta de renovação da ética a partir das fontes antigas por mais paradoxal que isso possa parecer. Mas então eu apresentei pelo menos algumas formas em que o Aristóteles vai ser recuperado no debate contemporâneo sobre a justiça e algumas teorias que talvez agora nesse momento não façam tanto sentido mas lá pra frente na segunda parte do curso vocês vão ver como as propostas que vão aparecer agora do utilitarismo e do Kant embora tenham sido propostas que sustentaram bastante no debate filosófico como correntes fortes do utilitarismo e do kantismo elas foram também objeto de diversas críticas e é nesse momento que entra o Aristotelismo no debate contemporâneo como uma terceira via mas na verdade uma outra via já estava presente que é quase sempre ignorado nessa reconstrução anglo-americana do debate que é a perspectiva hegeliana marxista que se apresenta também como uma forma de crítica da modernidade do liberalismo do atomismo de uma certa concepção de racionalidade que apesar das diferenças é comum tanto ao utilitarismo como a Kant que redundam em uma forma de liberalismo essa tradição hegeliana marxista apresenta-se também como digamos assim uma das vias possíveis um dos modelos possíveis de pensamentos sobre a ética e sobre as questões de justiça as questões políticas então o percurso que eu vou fazer até o final do curso é um pouco para mostrar como você tem essas quatro grandes correntes na filosofia ocidental não descartando aí outras vias mas essas são de fato aquelas que são as mais recorrentes no debate filosófico em geral as posições elas acabam se remetendo a alguma delas mas enfim há também outras possibilidades de pensar por exemplo as teorias que podem ser caracterizadas como anti-racionalistas e aí você tem pensamentos de autores como Schopenhauer Nietzsche de certa forma também pensamento francês do século XX existencialismo depois o estruturalismo pós-struturalismo pós-modernismo enfim tem uma série de alternativas né mas no que diz respeito à justiça né de fato nós temos claras claras respostas ao problema da justiça a partir dessas quatro visões a visão aristotérica antiga a visão utilitarista consequencialista de um lado a visão kantiana deontológica e a visão heguiliano marxista a visão socialista crítica do liberalismo enquanto as outras três opções elas se encaixam ao liberalismo né de certa forma você pode defender um liberalismo a partir do utilitarismo como faz Stuart Mill né assim como você pode ter um liberalismo kantiano como faz Rawls e Habermans você pode mobilizar um aristotelismo e conjugá-lo como uma visão liberal como faz a Marta Nussbaum ou você pode de fato romper com a tradição liberal a partir do pensamento marxista e heguiliano embora é possível também um heguilianismo ter uma visão liberal conservadora até já que o heguil é um pensador que dá margem tanto a uma escola de direita conservadora como uma escola de esquerda revolucionária enfim bem a gente vai tratar ao longo do curso dessas correntes né mas o enfoque é tentar utilizar essas diferentes teorias e não analisá-las por elas mesmas mas como ferramentas que nos possibilitam pensar a nossa realidade né e no a nossa realidade mais imediata é essa situação né de pandemia de emergência sanitária que estamos vivendo no mundo todo né no Brasil né nesse mês de abril e aqui na cidade de São Paulo onde há uma 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 não sei se é uma recomendação mas uma uma ordem né digamos assim estatal de isolamento social e a gente pode aproveitar esse momento então para fazer essa reflexão sobre o sentido da vida humana e a busca pelo bem humano os limites que colocam né a nossa vulnerabilidade mas como né esses problemas também são criados pela ação há toda uma discussão aí por exemplo se a questão do vírus é uma questão meramente biológica ou é uma questão humana política que tem a ver com a a vida humana se é algo que parte do ser humano ou se é algo necessário uma novamente a terminologia aristotélica o vírus é uma contingência humana ou uma necessidade natural certamente embora tenha uma origem natural né supondo que não tenha sido criado nenhum laboratório né descartando todas as teorias conspiratórias o vírus nos atinge em nossa existência social e política diante da qual nós temos que ter respostas né para esses problemas de um modo que a nossa vida consiga ser preservada mas ao mesmo tempo mantida em sua dignidade né para que ela consiga permaneça florescendo né e aí diante disso novamente aquilo aquela citação que eu fiz do livro da Marta nos vão né se referindo aos trágicos gregos é de que muito sofrimento desnecessário pode ser superado por uma organização política justa e é isso que nos cabe ok então eu espero vê-los todos ou encontrá-los já que não vê-los não consigo vê-los na próxima aula né sobre utilitarismo vou colocar no blog um material para que vocês pesquisem né antes da aula na terça-feira então eu posto as aulas sobre utilitarismo anotem suas dúvidas suas questões sugestões críticas escrevam lá no blog me enviem por e-mail podem escrever também se estiverem vendo essa aula no canal do youtube a gente segue conversando e seguimos nos cuidando até a próxima